E aí, 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 Tastalho. E aí, pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Stick Piston, Tastalho, 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 Stick Piston. Essa fábrica de oreja que eu não sei de um hospital e que eu aprendi a não sei de um jeito. Deixa eu passar o som aqui, não sei. Tá zero, vai. Tastalho, Tastalho. E aí, a gente coloca isso, Tastalho, e daí uma parede aqui atrás. O que vai fazer acontecer nisso aqui? Tastalha, 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 Tastalha. Stick Piston, Tastalha, Tastalha, Stick Piston, Tastalha, Tastalha.